Olha só pra mim E a sua blusa preta do Iskallifa Não quero nada de você na minha vida Essa é mais uma das milhões de despedidas Você mente tão bem o quanto faz gostoso Você tem uma sede de virar o jogo É campeão de sempre me fazer sofrer E o meu coração bombo de aceitar você Você Se quiser ficar, só vai me machucar E perder meu tempo com alguém que não me dá valor Você não sabe o que é amor Tô pra te esquecer, aí ligar você Pra me iludir de novo e não cumprir o que você jurou Você não sabe o que é amor Olha só pra mim Profissional e pagador do juvenil Você deu golpe e o meu coração caiu Esse sorriso lindo puta que pariu Me destruiu Joguei fora as cartas de amor E a sua blusa preta do Iskallifa Não quero nada de você na minha vida Essa é mais uma das milhões de despedidas Você mente tão bem o quanto faz gostoso Você tem uma sede de virar o jogo É campeão de sempre me fazer sofrer E o meu coração bombo de aceitar você Você Se quiser ficar, só vai me machucar E perder meu tempo com alguém que não me dá valor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Ai, você não sabe o que é amor Ai, você não sabe o que é amor Não, não Não, não Não, não Não, não Ai, não Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Eu também Obrigado.